Inovação é o motor que mantém as políticas sociais em funcionamento. Esse foi o tom dos debates realizados na FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O Brasil enfrenta grandes limitações orçamentárias e para apoiar a agenda de política social, o país necessita de investir em aumento de produtividade e crescimento por meio da inovação. Para isso, os programas de apoio à inovação precisam ser mais simples e menos burocráticos. Mais projetos de pesquisa e desenvolvimento precisam acontecer nas empresas em colaborações mais produtivas com as universidades e outras instituições de ciência e tecnologia. Esse é um dos objetivos da Lei 15.099 de 2013, conhecida como a Lei da Inovação Tecnológica. O autor é o deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. A aprovação desta lei determinou e garante que as entidades de pesquisa, as universidades, as agências destinem no mínimo 20% dos seus orçamentos para inovação reservado para as micro, pequenas e médias empresas. Muito importante para apoiar e fortalecer esse setor. Essa lei foi concebida com a colaboração de empresários e cientistas que participam da FREPEN. Atualmente, existem quase 2 milhões de empresas em funcionamento no Estado de São Paulo. Elas são responsáveis por grande parte dos empregos e do PIB paulista, mas poucas se beneficiam das políticas públicas de inovação. Por isso, o deputado Itamar Borges tem fiscalizado o cumprimento da lei. Fez reuniões com agências de fomento, com o Tribunal de Contas e federações empresariais. Os resultados já estão aparecendo. O número de empresas participando dos programas de inovação cresce a cada dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto